Alô, bom dia a todos os deputados, todas as deputadas, cumprimentar o presidente, cumprimentar o deputado Alfredo Gaspar, cumprimentar o deputado Jefferson Campos, que comigo disputam aqui essa indicação. É muito importante essa discussão aqui da Secai, porque essa comissão, que é a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, ela é uma comissão mista e é uma comissão plural. Ela não representa nem o governo, nem a oposição, mas ela tem, pela sua própria composição, representações do governo, das lideranças, da oposição, da situação e das comissões de relações exteriores. Nós nunca tratamos aqui, em outros debates, de que deveria ser alguém de situação ou de oposição a fiscalizar as atividades de inteligência. Nós sempre tratamos aqui que é necessário fiscalizar as atividades de inteligência, porque nós precisamos de um sistema que funcione de forma republicana, ou seja, um sistema que não tenha nenhum objetivo de perseguir qualquer oposição política, mas tenha efetividade em proteger o país, em proteger as nossas infraestruturas, em proteger o nosso povo. Então, o sistema de inteligência tem uma grande importância para o país, para o Brasil, e precisa ser fortalecido. E é isso que nós queremos. O fortalecimento do sistema de inteligência se dá exatamente pela sua capacidade, pela sua efetividade de atuar na defesa da nossa soberania, na defesa do nosso povo, e não de uma atuação política ou de uma atuação partidária ou ideológica. Nós não queremos isso. E é isso que nós vamos estar lutando na Secai em torno dessa questão. Nós não queremos aqui ideologizar, nós não queremos, de forma nenhuma, politizar a Secai. Nós queremos exatamente entender que ela deve ser, que a nossa Secai deve ser aprimorada, e que independente de governo, independente de quem estiver no governo, ela deve funcionar. O deputado Paulo Alexandre Barbosa, na condição de presidente aqui da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e Defesa Nacional, vai presidir a Secai. E o nosso objetivo é justamente dar essa estatura à Secai, para que ela funcione efetivamente. Infelizmente, ela não funcionou tão bem nos últimos anos. Teve muitas poucas reuniões. E nós, inclusive, reivindicamos, deputado Paulo, presidente da Secai, que ela funcione efetivamente. Porque nós precisamos conhecer a fundo as atividades de todas essas agências de inteligência espalhadas por diversos órgãos. E fortalecê-las o mais possível. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.